Oi gente, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje nós teremos mais uma resenha de alisamento. Hoje nós vamos falar do alisamento da SIC Profissional, tá? A tecnologia alisante capilar é uma semidefinitiva, tá gente? Que tem uma junção aí de dois ácidos que é o hialurônico e o málico, tá? Passo único, tem também maçã, olha que diferenciado e esse composto de maçã ele vai dar um resultado a mais aí pro seu cabelo, tá? E fala que é um alisamento 3 mil, olha que babado gente, hoje nós teremos a resenha da Progressivo a 3 mil da SIC Profissional. Então se você quiser conferir essa resenha babadeira, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, já adiantando, a SIC é a nossa nova parceira, tá? Então eles me enviaram essa Progressivo aqui pra mim tá testando e falar aqui pra vocês o que eu achar desse produto. Então estou aqui pra cumprir essa missão e gente, recebi esse catálogo aqui maravilhoso deles que vem aqui mostrando que eles têm uma gama de cores de coloração diferente, tem todos os tons, tá? Olha quantas cores aqui. Então já fiquei curiosa pra testar o preto deles, mas ainda não recebi. Então aqui também temos vários produtinhos, tá? E o carro forte que é a Progressiva Technology 3 mil Sene Definitiva. Então vamos aí pra essa resenha babadeira. Bom, ela tem uma fórmula que desestrutura os fios ao mesmo tempo que hidrata, dá aquele balanço, aquele brilho natural, muita maciez e sedosidade. Nutre e protege os fios, dá raiz às pontas. Eu fiquei mesmo apaixonada com o resultado dessa bonitona aqui. E o que eu mais gostei é porque a junção desses ácidos, gente, deixou ela bem potente e não tem, né, nada de formol, nenhum derivado do formol também, ela é orgânica, tá? E tem a junção do ácido málico, o extrato de maçã, o ácido hialurônico e a manteiga de murumuru. Muito hidratante, nutritiva e deixa aquele cabelo assim bem macio e sedoso. Então esse é o resultado que ela deixa. O cheiro é cheiro de creme de tratamento, cheiro de uma máscara comum, ó. Não lacrimeje os olhos, não arde as mãos, não escama as mãos. Vocês vão ver que eu apliquei na minha mão e a minha mão não escamou nem nada disso. Normal, normal. Não utilizei luvas e foi tranquilo. Não arde o olho, não arde o couro cabeludo e eu achei muito rápido o passo a passo. Gente, eu utilizei no meu cabelo como retoque de progressivo, ou seja, usei só na raiz do cabelo, tá? Hoje eu tô na segunda lavagem, mas vocês vão ver aí com o cabelo molhado, o primeiro tratamento eu fiz aí meio que uma rotina, tá? Pós-progressiva que eu vou postar num vídeo bem completão, todos os tratamentos que eu faço pós-progressiva. Então fiquem de olho, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino pra não perder aí quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, ó, o meu cabelo ele tá retocado, nem parece que eu fiz progressiva recente, mas sim, fiz. É esse passo a passo que vocês vão ver hoje e, ó, o cabelo não danificou, tá bem brilhoso. Eu fiz um tratamento nele que vocês vão ver também em uma resenha no próximo vídeo e é babado, gente. Então vamos lá pro passo a passo. Diz que é um alisamento superior e é mesmo, é um alisamento totalmente diferenciado. Eu vou deixar o site aqui embaixo, vocês acessem e adquiram de vocês. Então vamos ao passo a passo. Primeiro você lava o cabelo com qualquer shampoo de sua preferência. Eu sempre indico, como é uma química, você tem que lavar com um shampoo anti-resíduo pra retirar o excesso de produto que você possa ter no seu cabelo, tá? Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença no resultado também. Então eu lavei por três vezes com o anti-resíduo da minha preferência e aí vem falando pra você secar de 70 a 100%. Bom, meninas, o cabelo já secou, já deixei ele secar ao natural, ó, tá quase seco, só um pouquinho úmido. Aí nessa hora eu venho aplicando a escova secadora, ó, eu já apliquei nessa parte aqui, gravando pro Instagram, tá bom? Então aqui não tem segredo não, como o meu cabelo só tá a raiz pra repazer, eu só venho secando normal assim, tá? E aí na hora da chapinha que eu capricho muito, tá bom? Depois de secar, você vem aplicando. Aplica se for um cabelo 100% natural, totalmente cacheado, você vai aplicar no cabelo inteiro. Se for só um retoque de raiz, só a raiz tiver cacheada e inchada com volume, você vai aplicar só na raiz. Então, eu apliquei só na raiz, porque no meu caso era retoque de raiz, né? Seguinte, gente, tô fazendo a aplicação aqui da progressiva e eu já mostrei lá no Instagram aplicando, tá? E fiz a pausa. Aí a pausa tem dois tempos, tem de vinte minutinhos e quarenta minutos. Vinte minutos é a mesma coisa, cabelo mais fácil de alisar, mais frágil, cabelo louro, tá? Mais danificado, vinte minutos. Cabelo grosso, mais difícil de alisar, quarenta minutinhos. Depois disso, você vem realinhando, depois que aplicar o produto, antes da pausa, você pintia o cabelo. Depois disso, você vai enxaguar, secar, escovar e pranchar. Gente, essa parte aqui, eu já selei a chapinha nela, ó. O cabelo já tá perfeito. Eu tô utilizando essa chapinha aqui, ela é importada, tá? Do site Irresistible Me. Ela é perfeita pra alisamentos térmicos. Diz pra pranchar de cinco a dez vezes. E a mesma coisa, cinco vezes cabelos mais fáceis de alisar, dez vezes mais difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou mostrar o resultado pra vocês Porque eu tenho que sair Eu não passei na franja Mas ó Muito brilho Super alinhado Bem brilhoso Depois de aplicar aí é o resultado Lembrando que tem também o caso da temperatura da chapinha Eu sempre aplico no meu cabelo 230 graus É o necessário porque ele é grosso e difícil de alisar Cabelo mais fácil, 190 Cabelo loiro, danificado com mechas, 180 graus Muito brilho, muita maciez, muita sedosidade Eu gostei bastante do alisamento André, e o cabelo continua liso Quando você molha assim, gente 100% liso Olha aí, eu lavei a primeira vez Fiz o primeiro tratamento Vou mostrar em outro vídeo Mas o cabelo tá selado na raiz Fica 100% lisinho, tá? Eu senti que ficou bem nutrido E, gente, o primeiro tratamento eu fiz no dia seguinte Não, fiz três dias depois Que foi utilizando a linha de tratamento da Alike Vocês vão ver em um próximo vídeo, tá bom? E é isso, gente O resultado foi realmente muito bom Você pode aplicar essa progressiva 3000 Em qualquer tipo de cabelo Ela é compatível com todas as químicas Porque ela não tem o formol Então ela é orgânica Então você pode usar em qualquer tipo de cabelo, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui Peço que você se inscreva no canal Se tiver alguma dúvida Comenta aqui, sugestões também Não esquece de compartilhar com as amigas o vídeo E é isso, gente Deixe o like que não custa nada, tá bom? Me conta Você já tinha ouvido falar desse alisamento 3000? Ou dessa marca SIC? SIC profissional? Então é isso, eu fico por aqui Um beijo grande no coração de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Um beijo grande no coração de vocês